Temício Clis Filho apresentou o pedido de renúncia ao cargo de deputado estadual Ainda durante o ato, desejou bom trabalho a seu sucessor na presidência da casa o deputado Franzé Silva do Partido dos Trabalhadores Demos o nosso pedido de renúncia em virtude que nós vamos assumir a cargo de vice-governador e o Rafael, governador do estado, eu já fiz um ato quase igual a esse quando renunciei ao mandato de vereador da capital para assumir o mandato de deputado estadual A vida é assim, é uma roda gigante Temício Clis de Sampaio Pereira Filho foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1986 Em 2004 foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado cargo que ocupou até 31 de dezembro de 2022 Durante o seu mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Piauí ampliou o Palácio Petrônio Portela, construindo o prédio anexo que hoje compreende a parte administrativa da casa fundou a TV e Rádio Assembleia também construiu o Cine Teatro da Assembleia Legislativa e a Escola do Legislativo Ainda durante o ato, Ziza Carvalho do Partido dos Trabalhadores assumiu efetivamente o mandato como deputado estadual Fico muito feliz de estar sendo abençoado com o mandato efetivo de deputado estadual Uma coisa que eu lutei muito na minha vida para chegar a essa casa e ser também agraciado com o diploma de deputado titular desta casa mesmo que em final de legislatura Mas continuaremos trabalhando muito pelo Estado do Piauí agradecendo e visitando todos os amigos que a gente tem nos 224 municípios do nosso Estado Após o ato, a mesa diretora da Assembleia Legislativa se reuniu para confirmar o nome do deputado Franzé Silva para presidir a casa Muita responsabilidade conduzir esse poder principalmente depois de uma condução de muito tempo do deputado Temístico que sempre conduziu essa casa com muita serenidade, com muito diálogo com muita parceria com os outros parlamentares Então vamos dar continuidade ao trabalho do deputado Temístico e certamente teremos algumas modificações, alguma busca de evolução que é normal dentro de qualquer gestão mas sempre respeitando cada deputado, cada deputada buscando o diálogo interno respeitando os servidores dessa casa buscando valorizar cada um dos que trabalham nessa casa e pegar toda a experiência que tivemos enquanto gestor na Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Administração e junto com a mesa diretora buscar cada vez mais evoluir esse poder O parlamentar também falou de metas de trabalho Nós temos o olhar na melhoria da estrutura dos gabinetes Nós precisamos buscar através do orçamento que nós temos aprimorar os gabinetes como também queremos dar uma modernizada na questão do plenário buscar cada vez mais ter mais conforto e mais agilidade no processo de execução dos trabalhos da casa e dialogar com os servidores Quero ver como é que está a situação de cada um e de cada uma Averiguar como é que está o nosso plano de cargos e salários dos servidores e buscar cada vez mais ter uma casa que busque a evolução Nós vamos evoluir, vamos a partir do que encontramos aqui do belo trabalho do deputado Temísticos buscar aprimorar A Assembleia Legislativa continua com as suas atividades em funcionamento normal até a votação do orçamento geral A Assembleia está atuando de forma como normal porque a Assembleia não entrou em recesso Quando entra em recesso? Quando é aprovado o orçamento O orçamento ainda está pendente de votação no plenário A reunião cumpriu um dispositivo regimental do artigo 9 para o segundo do artigo 9 O que ele diz? Dependendo do prazo, da época, da renúncia de algum dos membros da mesa Deve haver uma votação para escolha em plenário ou uma votação dos membros que foi o caso Quando é muito próximo ao final do mandato ocorre essa situação que é só a mesa diretora os demais membros escolherem um dos membros para responder pelo cargo de presidente durante esse prazo Nós temos oito membros Eles se reuniram nessa reunião foi gravada tudo direitinho aqui na sala do Interlegio Três deputados participaram de forma virtual que isso aí também é permitido pelo dispositivo também de um ato da mesa Foi aclamado deputado franzé todos deliberaram pelo nome do deputado franzé que presidiu a reunião tendo em vista que ele até o momento era primeiro vice-presidente